Depois de muito sofrimento, o Atlético de Cajazeiras conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paraibano 2014, no jogo contra o Esporte Campina por 2 a 1 no estádio Amigão em Campina Grande. Os gols do Trovão Azul do Sertão foram marcados por Flavinho no primeiro tempo e Cleitinho no segundo tempo. Já o gol do time da casa foi marcado pelo jogador André Ferreira aos 37 minutos do segundo tempo. Com a vitória fora de casa, o Atlético de Cajazeiras ficou com 4 pontos e é o sexto colocado na tabela, acima apenas o Esporte e Queimadense, que atualmente ocupam a zona de rebaixamento da competição. Para subir de posição, o Trovão Azul terá de enfrentar uma dura missão, que é derrotar o Souza Esporte Clube no clássico sertanejo que vai acontecer às 16 horas do próximo domingo no estádio O Marizão em Souza, com transmissão ao vivo da TV Diário do Sertão.